Controla, não dá não, amiga. Não há nada, porque eu ia ser feliz. Não há nada, porque eu não vi que perguntei. Não, não, não. Agora eu fiz o que me deu para fazer. Eu fiz o que me deu para fazer. Então, vamos lá. E aí, tem que ser. Vamos parar lá e vou colocar outro lá no hospital. Vamos. É. Toma a minha mãe. Muito bem, até sem volta a casa. Só eu e ela. Para com a minha mãe. Eu queria fazer a paguei. Toma. Paguei. Se eu der, não vou tomar uma boa corte de santo. Beba, dá. Eu estava abrindo para não pagar a pô. Tomou um pão aí, corte de santo. Eu não sei quem faz. Não é isso? Eu tô indo. Vocês já parecem que a gente sentado hoje para a minha mãe. Eu estou cuidando de mim. Aí, eu vou ser maluca porque estou partindo. Cuida também a gente acaba. Ui. Ela esteja. Ui. Fica lá. Ela está jogando com a minha mãe. Fica lá no meu pai. Fica lá no meu pai. Fica lá no meu pai. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí